Fala meu povo lindo do Foto Business! E olha nós aqui mais uma vez! Olha só mestre! E hoje vamos falar de um assunto que muitos fotógrafos ainda tem dúvida sobre esse assunto que é muito pertinente Qual seria? Arquivos JPEG ou RAW? RAW! Tem várias nomenclaturas aí as pessoas falam, cada um usa um sotaque, um termo mas o que você aconselha aí para quem está iniciando na fotografia? Que tipo de arquivo que a pessoa deve gerar aí nas suas fotos aí nos seus trabalhos? É a grande tendência hoje em dia para fotografia de qualidade seja ela para um amador que quer prestar o seu trabalho ter a melhor qualidade ou para o profissional obviamente também é fotografar em RAW às vezes você pode fotografar porque dá para fazer isso na maioria das canarias em todas coloca RAW mais um JPEG também se você quiser então gera dois arquivos com o mesmo nome um é RAW e outro JPEG e se não faz só em RAW por quê? Qual é a diferença? A diferença fundamental que eu conheço entre o RAW e o JPEG é que o RAW inclusive é chamado até de o negativo digital você queria falar alguma coisa? Olha para lá, para a câmera lá para o pessoal que está falando nós estamos falando com nossos telespectadores então o RAW chamado também o negativo digital ele mantém pixel por pixel ele se separado já no JPEG inclusive quando a gente faz JPEG mais RAW e você dá uma olhada no resultado de um e do outro na sua câmera e até no seu computador vai dar a impressão de que o JPEG está melhor do que o RAW porque a própria câmera já faz no JPEG um tratamento e uma compactação duas coisas que são a mesma então você vê diferença parece que o JPEG está com mais saturação de cores com mais brilho o RAW parece mais apagado justamente porque a câmera no JPEG já faz um tratamento prévio e te entrega uma foto já minimamente tratada e compactada a compactação seria um pouco assim para pôr um exemplo você faz uma foto externa com o céu azul bonito aí a câmera analisa o processador da câmera analisa tem um pixel do céu azul ao lado outro azul ao lado outro azul aí aquilo fica um bloco só junta, anotar os pixels mais separados é um bloco de pixels que você não tem como separar com a suqueira já o RAW não é cada pixel permanece separado independente e permite tratamentos com mais minúcia com mais detalhes com mais qualidade então é não tem as vezes o pessoal acha que porque o RAW é mais pesado ocupa mais espaço eu não tenho tanto espaço o cartão vai acabar o HD já está no final não podemos nos importar com isso está acabando o cartão tem que ter outro cartão você que vai trabalhar com fotografia não pode ter esse tipo de o HD está acabando tem que ter um outro HD tem que ter mais espaço na nuvem e alugar mais espaço não tem justificativo mas eu acho que aqui nos nossos trabalhos a gente faz fotografia assim RAW RAW? A ou? de que vocês preferiam? tem gente que fala UAU 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 e a gente faz muitas fotos para você ter uma noção agora antes de março agora do início da pandemia a gente estava fotografando em média de 30 a 25 eventos mensais fora as fotografias aqui do estúdio fora as fotografias de ensaio isso demanda um número gigantesco de arquivos e aí o processo que a gente faz depois que as fotos são tratadas a gente elimina o RAW a gente elimina tem gente que guarda tem gente que faz deveria não a gente depois que tratou as fotos os arquivos estão todos em JPEG em alta resolução a gente já porque o tamanho do arquivo que nossas câmeras já geram já é um arquivo grande eu consigo fazer para o que a gente precisa fazer que são álbuns os álbuns maiores que nós temos aqui hoje é um 30 por 80 as fotos ficam sensacionais mas é interessante mas eu acho que principalmente você que trabalha com evento social é fundamental você fotografar em RAW RAW? RAW RAW vamos falar RAW por quê? porque num evento social você às vezes você vai estourar a luz você vai a luz isso você vai estourar em algumas fotos porque você vai fotografar num salão aqui o teto é alto ali é mais baixo às vezes você esquece estou falando quem fotografa em manual tá gente quem está fotografando em manual você esquece de regular a câmera e aí você consegue estourar e muitas fotos que você perderia em JPEG não tem salvação não tem salvação no RAW você consegue recuperar eu acho que essa para mim é a principal e a mais fundamental característica a importância é você conseguir recuperar fotos que no JPEG você perderia sim eu acho que a gente salva muitas fotos aqui também para fotos de ensaio você consegue dar uma suturação maior você consegue diminuir a exposição aumentar a exposição sombra realçar você consegue fazer coisas fantásticas no tratamento hoje em dia quando você está tratando o arquivo RAW tem até pincéis no Photoshop que você trata parte por parte levanta aquele setor da imagem escurece o outro dá para fazer tem uma margem enorme de tratamento para que você melhore aquela foto é claro sempre a gente insiste tem fotografado melhor forma possível como você acabou de falar tem horas que tem horas que você vai errar por melhor que seja o fotógrafo é mas existe essa polêmica no mercado tem fotógrafos que lutam pelo JPEG fotógrafos que lutam pelo RAW 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 estou falando estou falando que nem um cachorro RAW 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 mas você vai ter que ver o que é melhor para você a nossa dica aqui do Fotobusiness é para que você fotografe em RAW em RAW certo? essa é mais uma dica aqui do Fotobusiness não esqueça de inscrever no nosso canal isso é muito importante para a gente continuar gerando vídeos aí conteúdos para vocês inscreva-se também lá no Facebook no Instagram Fotobusiness Curso sempre dicas e novidades para vocês aí do mundo da fotografia